Veneno, veneno, veneno Eu quero todo teu, você não vê Que eu quero, quero, quero todo teu Veneno, teu coração Todo sim, sim e não Eu quero ver nos teus fóruns Vê nos mesões Você já vê nos meus vãos Que eu quero, 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 quero Veneno, veneno, veneno Eu quero todo teu, você não vê Que eu quero, quero, quero tanto Todo teu veneno, teu coração Todo sim, sim, não Eu quero ver nos teus pares Vênus, tensão Você já vê nos meus vãos Que eu quero, 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 quero tanto Todo teu veneno Vênus Veneno, veneno, veneno Eu quero todo teu Você não tem o que eu quero, quero, quero tanto Todo teu veneno, teu coração Todo sim, sim, não Eu quero ver nos teus pares Vênus, tensão Você já vê nos meus vãos T-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K A CIDADE NO BRASIL